Olá galera, como prometido, hoje vim mostrar para vocês que a Spinj começou a fazer os pagamentos. Vamos abrir o site da Spinj e vou mostrar para vocês como fazer o pagamento que está hoje com o cartão de crédito e pela e-wallet. Aqui está o Pran, eu já fiz o meu pagamento, pode fazer o seu upgrade, mesmo indicando essa hora de eu fazer o seu pagamento. E aqui do lado está o menu, Visa Mastercard ou Wallet, se for Wallet, você clica aqui no celular. O meu não tem, porque eu não tenho o menu Wallet, os pagamentos do cartão de crédito, aqui trabalha-se 0. E como no caso, o seu pagamento foi em cartão de crédito, vai estar aqui, Visa Mastercard, Visa, Visa Card. Por enquanto, está o Mastercard só, só o Visa, o Mastercard ainda não está disponível. Aqui está os pagamentos, os planos. Aqui eles representaram um outro plano maior ainda, de 1.890 dólares, quem quiser, este 930. esse é o de 450, esse é o de 450, o de 210, que é o Fast-Offs, que mudaram, mas a ponta era o ciclo vai ser maior. E o de 90, que era o de 60, e esse é o mínimo, que é o de 30. Aqui, se você for algo que você quer, você clica aqui em cima, vou clicar no meu braço. Aqui vai aparecer todos os seus... Bom, aqui ó, desde onde eu custo o dia, que é o ciclo. O que eu estou é do site Pins. Aqui, galera, que é a diferença, eu vou ter que fazer pelo Firefox, porque todos os outros não estão processando. Aqui, você coloca o seu nome, vou colocar o seu nome, vou colocar um aqui, um exemplo, vou colocar o meu aqui. Então, Mr. Name, é o seu sobrenome, vou colocar o Ligueira. Vou colocar aqui meu nome, contacto, carreira de Ligueira. Endereço, a sua rua, vou colocar aqui, avenida City, a cidade. Você vai colocar sua cidade, aqui que eu tenho ação azul, que é a minha. State, seu estado, Paraná ou meu. Outro, Brasil, que é o estado, aqui tem o inglês, o Ligueira ou o país. post, brilho e post, é o seu CEP seu telefone, você vai colocar o seu telefone certinho, para quem não dá erro na hora da cobrança do seu do seu site e-mail, vai invocar um e-mail vardo aqui número do cartão, aqui eu vou colocar 16 números 16 números, vou colocar aqui um exemplo 16 números card de expiração aqui é o link que vai expirar o seu cartão chutar um aqui 2017 aqui é o código de segurança que tem atrás do seu cartão código de segurança que tem 3 dígitos vou colocar um número aqui, vamos chutar um número 980 vou colocar aqui um exemplo e aqui é o banco o nome do banco que foi emitido pelo cartão que no caso meu foi Banco do Brasil USA aqui para o Banco do Brasil está o Boca Banca e aí você vê aqui em baixo tem esse termo, ó vocês podem ver o termo aqui em baixo e põe a Angra aí você vai clicar em seu limite e vai fazer o pagamento com o seu cartão vai parecer assim na hora o seu plano se foi o bravo, a de alta, qualquer um dos dois e assim é assim, galera é muito simples fazer o pagamento e voltando aqui atrás você tem que colocar tudo certinho seu nome seu sobrenome seu endereço sua cidade seu estado seu país seu sede telefone e-mail e aqui os 16 números do cartão eu tenho agora só o visa a data de expiração do seu cartão aqui se vai lá vai estar lá mês 11 tal aqui o ano da expiração dele que eu vim e aqui os 3d segurante e o banco esse que vocês vão partir o Banco do Itaú o Banco do Itaú o Banco do Brasil USA o meu eles não aceitaram que o SA o Banco do Brasil USA então está certinho aqui você pode fazer o upgrade clica aqui vamos fazer um upgrade aqui você vai remember vamos ver se vai ficar acho que eu não tenho que fazer o upgrade está desabilitado ainda o upgrade vai vir depois vocês estão aí com certeza estão arrumando e aqui eu vou botar um exemplo e aqui eu vou botar um exemplo se eu tiver se eu tiver pagar por e-watch agora vai imprimir um simboleta e o art vai para o vizinho então na hora aqui vai estar o seu site e diz tudo que você vai ter que para você fazer durante o aqui 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 vai estar o 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